E aí galera inscrita do canal Aquaristas de Plantão Esse vídeo é pra fazer uma atualização pra vocês da situação aqui do Amazônico Tá bem melhor a situação do que tava aí uns dias atrás, um mês atrás mais ou menos As algas já melhoraram bastante Eu fiz uma TPA ontem, um dia antes da gravação do vídeo Então, dei uma limpada nos vidros aí, sempre tem um pouquinho de alga A situação tá bem melhor do que tava Ontem eu percebi um pouquinho de alga marrom nos vidros Tanto é que aqui na alga, na anúbia cofre eu deixei um pouquinho, acabou esquecendo de tirar Ficou um pouquinho Mas é coisa simples O aquário tá indo bem Não tive mais perdas de peixe, não tive mais picos de amônia ou nitrito Única questão Tá tendo um pouquinho de oleosidade na superfície, mas é normal Porque eu tirei o skimmer de superfície que eu tava utilizando aqui nesse aquário Por uns dias Enfim, eu acho que tá indo bem, tô conseguindo ressuscitar bem o aquário Perto do que tava, tá muito melhor A situação tá bem melhor, o aquário tá muito mais vistoso Única questão São algumas plantas aí que tão meio Desandadas Principalmente as anúbias Não tô conseguindo reverter muito bem isso Porém Eu tô Tô pensando em semana que vem dar uma remodelada aí Um pouquinho nas plantas O que que eu pretendo fazer Essa variação de De samambaia D'água Ela tá bem feia Tá meio se desfazendo Eu vou tirar ela do aquário Vou manter a pedrinha Eu tô pensando em Tenho mais duas dessa pedrinha Dragon Stones Guardada Eu tô pensando em colocar por debaixo da pedra Que sustenta essa Essa outra anúbia Pra ela ficar mais alta Mais aparente Tanto é que tem bastante Brotinho dela saindo Ela tá fixada numa pedra Eu vou Aumentar, né A altura Pra ela ficar mais vista E olha Tem até um caramujinho ali Cadê? Deixa eu ver se fica no vídeo Desconhecia A vida dele Aqui no aquário Mas tá aí Enfim Vai até livrar um pouquinho de espaço aqui na frente E eu vou fazer uma podinha boa Com muita dó Vou fazer uma poda boa Nas anúbias Tirar essas Essas mais feinhas Tem algumas até queimadinhas Algumas aqui Mais no miolo Tá O vídeo acabou cortando sem querer Mas eu vou manter elas no mesmo lugar aqui Só vou Podar Fazer a poda Tá Dessas mais escurinhas Com mais alga Tem algumas Novas surgindo aí Elas devem Ficar mais bonitinhas A sagitária Tá Tá bem feinha Vou arrancar ela Todas aqui Talvez eu coloque novas mudas aqui Mas a princípio eu vou tirar ela daqui É Que mais Ah Tem algumas amazonenses aí Folhas também Que tão bem feinhas Aqui Essa planta do fundo Que eu esqueci o nome Vou acabar tirando ela aqui É Essas folhas Mais queimadinhas aí Como vai levantar muita sujeira Eu vou fazer uma TPA grande junto Tirar um pouco de água Cerca de 5 litros Fazer a poda E aí junto com o que levantar de água De sujeira na água Eu vou tirar mais uns 10 a 15 litros aí Pra dar uma boa Limpada Tirar a sujeira que levanta E enfim As Bacopa caroliniana Por enquanto eu vou manter aí Talvez tirar uma ou outra aí Que esteja mais suja O musgo tá indo bem Ele inclusive Acabou Acabou migrando pra Pra toquinha Sozinho Ele se fixou sozinho No fundo aqui Tá indo sozinho Migrando E Enfim Vou Lógico fazer um vídeo também Pra botar aqui No Instagram A atualização Como é que vai rolar Aquário tá indo bem Tá se desenvolvendo aí Na verdade Cerreira E indo bem E deixa aí Nos comentários O que você acha Que pode mudar Questão aí De planta Se eu coloco Alguma nova Se eu não coloco Se eu mantenho O que já tem Vocês acham Que vai ser bacana Mudar alguma coisa Tem até uma aqui Ó Moscando Vou botar ela de volta Também Sujeirinha que eu tirei Da TPA de ontem Que tava boiando Por aí Enfim Deixa aí nos comentários O que vocês acham Que vale a pena mudar Deixar aí Igual Diferente Até dar um pouquinho De comida Pra vocês verem Aqui a reação Como é que fica Ó lá É Mas enfim É isso Se inscreva no canal Deixa aí o Joinha Deixa os comentários O que vocês estão achando Vou deixar aí Finalizar com algumas Imagenzinhas aí Da correria que fica No horário do jantar Os Mato Grosso Ficam aí na correria Parece umas mini piranha Os neonzinhos também Cadê o O O Ramirez tá lá no fundo Também se virando Enfim É isso aí Semana que vem Então tem o vídeo Da poda Vou gravar a poda aí Falar um pouquinho Pra vocês aí De atualização também Enquanto isso Em contrapartida O Haytek Também indo super bem A mocinha louca No meio do musgo De java E o carpetinho Também indo bem Mas não é o foco De hoje O foco de hoje É o aquário Amazônico Beleza? Valeu